Olha só, a TV Cultural Chico Museu está aqui na casa da minha tia Toinha para fazer, sabe o quê? Fazer o famoso bolo de goma. Põe para fazer essa receita com a gente? Sim. Aí como é que é, mais ou menos? Adiantar? Adiantar só, o porno já está quente. E tem que estar aceso desde cedo, né? Isso, o porno. E aí agora nós vamos preparar o bolo para logo assar aqui no porno. Preparar a massa do bolo de goma. E hoje ela vai nos ensinar a fazer passo a passo a receita do bolo de goma. Pois é, para o nosso bolo de goma, eu vou usar 3 xícaras de leite de goma. Essa é a receita para o bolo. Em 3 xícaras de goma, você vai usar 1 xícara de água, 1 xícara de leite e meia xícara de azeite de coco. 1 xícara de água. 1 xícara de goma, 1 xícara de leite e meia de azeite de coco. 1 xícara de goma, 1 xícara de leite e meia xícara de leite e meia xícara de leite e meia xícara de leite. Agora, vamos botar o leite para ferver. Está aqui, a água ferveu, é hora de escaldar a goma. mexendo a massa vamos acrescentar um pouco de erva doce a gosto o sal também a gosto nessa receita de 3 xícaras de goma nós vamos botar de 5 a 6 ovos caipiras agora mexendo a massa muito bem até que ela esfrie esse bolo de goma pode mexer com a colher, pode mexer com a mão depende do seu gosto pronto essa massa está no ponto você tem que mexer ela até ela ficar nesse ponto aqui já está no ponto de levar para o forno veja como ela está a massa consistente aqui é só levar para o forno esperar assar e está feito seu bolo pois é com a forma untada vamos preparar nosso bolo e aqui é o nosso bolo de goma já está preparado e agora ele vai para o forno o nosso bolo de goma receita que foi feito está aqui lindo maravilhoso e este é o nosso bolo de goma olha só gente aqui está o famoso bolo de goma eu espero que você tenha gostado do vídeo quero agradecer muito a minha tia Toninha que ajudou muito para este vídeo ser produzido muito obrigado e bom apetite tia tia Legenda Adriana Zanotto